Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra passar um desafio bem fácil pra vocês e pra ver quem é rápido aí de verdade. Eu quero ver quem vai conseguir deixar o like e se inscrever no canal em 3 segundos. Isso mesmo, ó. Vou contar, se prepara. 1, 2, 3. E aí, você conseguiu deixar o like e se inscrever no canal em 3 segundos? Deixe aqui nos comentários. Caraca, ele tá aqui perto, ele tá aqui do lado. Como é que eu vou fazer pra sair daqui, meu Deus? Ai, caraca. Ele tá lá dentro, ele tá dentro do McDonald's. Eu tenho que esperar ele sair. Ai, caraca. Ai, cadê meu lanche aí, ó, maluco? Tá pedindo lanche? Acabou o pão, acabou o pão. Ah, ele tá me zoando, mano. Ah, meu Deus do céu. Ele vai bater no cara do McDonald's, eu não tô acreditando. Quer morrer? Vou pegar um bagulho aqui, mano. Cadê o pão, maluco? Quer morrer? Acabou o pão, moço. Meu Deus do céu, ele vai bater o cara do McDonald's. Caraca, pera, pera. Acabou o pão, é? Acabou o pão? Eu preciso sair daqui de alguma forma. Fica vendo, então. O que ele tá fazendo? Parece que você vai ver, maluco. Você vai... Ai, meu Deus. Tem alguém aqui? Ai, meu Deus. Pera, pera. Shhh, shhh, shhh. Tá relaxando. Tá legal, moço. Então, vai. O que tem pra comer aí? Lixo! Tá de zoeira com a minha cara, mano? O cara do McDonald's tá tirando a cara do Cassildo, mano. Eu não tô acreditando nisso. Ele vai rodar, mano. Você não sabe com quem você tá falando, né, velho? Ai, caraca, Cassildo, eu tenho que sair daqui, velho. Eu tenho que sair daqui pra eu voltar pra casa. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei o que você tá falando, né, mano? Meu Deus do céu. Ele tem que sair daqui pra eu voltar pra casa. Ai, caraca. Ai, não, por favor. O que que tá fazendo o cara do McDonald's? Mano, eu vou puxar a torelha. Vem cá. Aqui, ó. Mano, ele tem que sair daqui, velho. Pronto, mano. Você vai agarrar a mão do seu babaca, mano. Entendeu? O que que tá fazendo, mano? Ih, caraca, aí, caraca, aí, caraca, aí, caraca. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Tem alguém aqui, mano? Não, shh, 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 shh. O que que é aqui? Ah, aqui é pra alugar, né? Ai, meu Deus do céu. Ele não sai daqui. Que legal, é pra alugar. Que cara é chato, meu. Sai. Eu vou alugar. Ah, que da hora que um apartamento. Meu Deus do céu. Da hora, da hora. Mas eu vou embora. Ele disse que vai embora. Finalmente ele vai embora. Ai, caraca, sai daqui, meu. Pera, será que ele já passou por aqui? Ai. Acho que eles... Ai, ele tá lá fora, ele tá lá fora. Ele tá saindo, ele tá indo embora. Ele tá indo embora. Ai, maluco, isso daqui é pra você aprender a nunca mais mexer comigo, hein. Ele quebrou a janela. Meu Deus do céu. Meu Deus. O que o Cassio tá fazendo? Ele veio pra cidade nova pra vandalizar tudo. Ah. Eita. O cara do McDonald's tá sangrando. Creto, o que que ele fez? Ai, ele subiu daqui. Nossa. Meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito que ele fez isso com o cara do McDonald's. Coitado, eu preciso contar isso pra alguém. Olha só, ele quebrou a janela do McDonald's. Saiu daqui. Ai, tomara que o Brin não esteja na casa dele agora. Eu preciso contar pra ele tudo que aconteceu. Ele é a única pessoa que tá sabendo dessa história toda. Ai, pera. Caraca. Ai. Deixa eu ver se ele não tá aqui. Deixa eu voltar pra casa. Ai, caraca. Será que o Breno tá aqui? Breno! Breno! Oi, cara. Tudo bem com você? Tô bem, e você? Nem um pouco. Nem um pouco. Dá licença. Rina, sua casa não tem móvel nenhum, credo. É porque eu tô mudando pra essa casa tem pouco tempo, sabe? Daí os meus móveis estão na minha casa antiga. Vão chegar semana que vem. Ah, tá. Eu pensei que você mandava aqui há bastante tempo, então você praticamente mudou junto comigo? Não. Eu já moro aqui tem bastante tempo. Eu só troquei de casa. Ah, tá. Entendi. Cara, você não vai acreditar o que aconteceu. Ah. O Cassildo bateu na minha casa hoje. Ah. Ele bateu na sua casa? Bateu na minha casa hoje e quase, tipo, por muito pouco ele conseguiu me encontrar. A minha sorte foi que eu vesti minha fantasia de vaca e saí falando com outra voz. Mas como ele descobriu o que era a sua casa? Eu também não sei. Ele bateu aqui, ó. Vou te mostrar aqui. Vem cá, vem cá. Só que toma cuidado, toma cuidado porque ele tá andando por aqui. Ele tá andando por aqui. Ele bateu aqui e... E tava procurando, tipo, perguntou se eu sabia de alguma casa, eu conhecia e, tipo, quase que ele ficou me insultando aí. Só que eu acho que eu consegui disfarçar bem porque ele foi embora. Ele foi embora. Deixa eu mostrar aqui a fantasia que eu usei. É, vê se fica muito na cara com essa fantasia aqui, ó. Vê se tem como notar que sou eu. É, dá pra disfarçar um pouquinho. Só a voz você tem que mudar, né? E, ó, eu fiquei falando assim, ó. Entendeu? É. Aí... A sua voz não disfarça tanto, não. Não? Não. Ai, caraca. Então, eu usei essa fantasia, eu acho que eu consegui disfarçar dele, mas o problema é que ele foi no McDonald's e deixou o cara do McDonald's sangrando. Oxi, como assim? Ele bateu no cara do McDonald's? Ele chegou lá pedindo lanche e o cara falou que não tinha pão. Lembra da greve dos caminhoneiros que não tá tendo pão? Sei. Aí tá chovendo. Se quiser entrar pra cá... Então, ele falou que não tinha pão e... E o Cassildo ficou com muita raiva e ameaçou ele e quando eu saí lá pra ver, ele tava sangrando. O Cassildo quebrou também os vidros todos. Caramba, velho. Mas a gente tem que denunciar isso, não? Você acha que eu devo ir na polícia? Ah, eu acho que é o melhor se fazer, não, certo? É. Ah, não sei, né? Da outra vez que eu falei que eu ia na polícia, você ficou falando pra não ir. Não, mas eu acho que talvez seja o melhor dessa vez, já que ele tá até espancando pessoas inocentes. É. Pera aí, pera aí, rapidão. Ai, caraca. Deixa eu só ver o negócio aqui. Ai, beleza. Então, eu... queria te mostrar como que ficou o McDonald's pra você ter uma noção do perigo. Tá bom. Vem cá comigo. Vem comigo aqui. Não, não tem história estranha. É. Então. Só que não conta isso pra ninguém, viu? Porque é só você que tá sabendo sobre o Cassildo aqui. Só eu, você e ele, né? Tá, mas como é que você vai contar isso pra polícia, então? É, então. Mas esse que é o problema. Se eu contar pra polícia, eu vou ter que contar tudo o que aconteceu desde o início. e provavelmente o Cassildo tá sendo... deve tá foragido lá da outra cidade que ele veio. É, mais um motivo pra você contar. Olha lá, ó. Olha lá. Quebrou as janelas, ó. Caramba. Que filha da mãe, hein? Olha lá o sangue do lado do carinha lá, ó. Deixa eu ver. Caramba, pior. Tem sangue aqui. Tem sangue? Você tá bem, cara? Tá em choque. É, ele tá até com o olho vermelho. É, ele tá em choque. Ele tá paralisado. É, é melhor sair daí. É melhor sair daí, porque o Cassildo pode voltar aqui a qualquer momento. Ai, caraca. O pior de tudo é que... Eu não sei o que eu faço, mas... Ele acabou descobrindo onde eu moro, só que ele não sabe o que eu tô morando lá, né? Mas se ele resolver voltar lá em outro momento quando eu esteja desprevenida, que eu não esteja vestida com a minha fantasia, você acha que pode dar algum problema? Ai, com certeza pode dar algum problema. Com toda certeza. Ai, eu não sei também o que eu posso fazer. Será que eu deveria tentar falar com ele? De homem pra homem? É, assim... Se você for falar com ele, você vai ter que ter muita paciência, porque ele é meio agressivo, viu? Ah, mas aí qualquer coisa, né? Já sabe. É, de qualquer forma, eu vou... Eu vou tirar foto disso aqui, se o policial pedir. Eu vou tirar uma foto dessa imagem aqui. Deixa eu ver. Sim, tirar foto. Isso aqui, beleza. E vou tirar também... Ah, aqui não precisa. Vou tirar também uma foto dessa janela bem daqui, que ele quebrou. Aham. Isso aqui. Aí, pronto. Boa. Ficou boa, né? Dá pra ver tudo. Ficou. Beleza. Ai, caraca. É, só que tem outro problema. Eu tô morrendo de medo do Cacildo e ficar sozinho em casa. Ai... O que é que eu faço? Companhia com você lá? É, então. Se você pudesse ficar um pouco lá comigo só até passar isso, sei lá. Se ele por acaso aparecer lá, aí você pode falar que é a sua casa. Daí ele vai, tipo, não vai voltar lá mais, entendeu? Ah, tá bom, então. É, então vamos lá. Vamos ficar lá. Vamos ficar lá. Beleza. Ai, caraca. Ai, meu Deus. Aliás, eu acho que eu vou ficar na sua casa. Na sua casa, porque, né? Se ele for na minha casa, se ele... Eu não quero que ele volte nessa casa aí. Tá bom, então. Você quem sabe. A gente pode ficar aqui, então. Vou ficar aqui só... Eu tô morrendo de medo. Ah. Ai, caraca. Deixa eu ficar olhando aqui. Fica aí, de boa. Acho que ele não vai aparecer, não. Pera aí. Eu sabia. É ele lá fora. É. Eu sabia. Ele tá indo lá na minha casa. Será que ele tá arrumando? Não sei. Calma. Cá, volta aqui. Cadê ele? Responde. Acho que ele foi pra lá, ó. Ele tá saindo da sua casa. Ai, caraca. Vai pra dentro, vai pra dentro, que eu vou disfarçar. Vai pra dentro. Ai, pera, 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 pera. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, caraca. Ai, meu Deus. Ah, sim, 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 não. É, tá, tá, tá certo. Pode deixar, viu? E aí, mano, você tá me olhando torto aí, velho? Não, pode deixar. Você tá me olhando torto ali, mano? Eu tô te olhando, mano. Eu tô olhando, eu tô falando no telefone, pera aí. Tá, daqui a pouco eu te ligo. Ai, meu Deus. Eu tô te olhando torto, mano, tá louco? Ai, caraca, ai, caraca, eu acho que ele me viu, acho que ele me viu. É, então, é, desculpa se apresentar. Na realidade, eu trabalho no, na, na prefeitura e a gente tá fazendo uns cálculos aí do IBGE aí. Queria saber mais. Você foi na cara dele pra fazer... Nossa senhora. Ai, engraçado. Eu lembro de ter ido na sua casa pra fazer uma pesquisa do IBGE, porque eu trabalho lá. Ah, é? É, mas eu sou novo lá, eu vim hoje. Ah, veio hoje. Eu não lembro de você lá no formulário de novatos, não. É? Não, mas é que eu fui contratado agora mesmo. É? E cadê sua carteira de trabalho? Aqui, deixa eu pegar ela aqui, ó. Peraí, aqui. Ai, meu Deus do céu, ele não sai daqui, galera. Ai, caraca. Beleza. Aqui, agora você vai me deixar entrar agora. Eu sabia que era você. Ah, o que você fez com o Breno? Você machucou ele. Eu te encontrei. Ah, eu não acredito que você me deixe com o Breno. Eu sabia. Você tá morando aqui, você não pode fugir de mim. Ai, caraca, pessoal. Deu muito ruim. Ele deu uma focada no Breno, agora eu preciso fugir daqui. Ai, caraca. E agora, o que eu faço? Ele tá correndo atrás de mim com a faca.